Resumo. Este estudo realiza uma reflexão em torno da cadeia de custódia, de modo que vislumbra propor uma abordagem para mitigar as vulnerabilidades dos documentos arquivísticos em ambiente digital. Para tanto, parte-se de um levantamento bibliográfico, sedimentado nos referenciais da arquivística e da preservação digital. Ademais, recorre-se ao direito para fundamentar a cadeia de custódia. Essa triangulação de ideias resulta em um artigo de revisão assistemática, que segue a lógica dedutiva para discorrer sobre o objeto de investigação. A discussão consiste em formular uma cadeia de custódia digital arquivística, pautada em padrões reconhecidos pela literatura, e capaz de comportar todo o ciclo de vida dos documentos. Tal abordagem corrobora com a manutenção da autenticidade, proteção do sigilo, preservação e garantia de acesso à informação, e, consequentemente, eleva a confiabilidade das fontes de prova. Igualmente fortalece a segurança jurídica e possibilita o exercício da cidadania plena.